E continuando o nosso Benção da Manhã, a gente recebe aqui uma equipe muito especial, que faz parte aqui do coração, do movimento, de toda a ação missionária e pastoral que acontece na Casa da Mãe Aparecida. São as nossas queridas colaboradoras da família dos devotos. Estamos aqui com a Tatiane, que é a editora da revista de Aparecida, e a Gisele, que é gerente de marketing e relacionamento do Santuário. Bom dia, bom dia, bem-vindas. É uma alegria tê-las conosco. Nós que agradecemos o convite. Que bom. E vocês estão aqui para partilhar algo legal e especial, uma novidade da família dos devotos, com todos aqueles que fazem parte aí dessa família de fé e de amor, não é? Sim, estamos. Quem vai contar pra nós essa novidade? Pode contar. Na verdade, Padre, a gente já veio adiantar para os nossos queridos devotos sobre a revista de junho. Em junho a revista vai ser compacta. E dessa vez, em março ela já foi, nós estivemos aqui, conversamos com o Senhor, falamos um pouquinho. E dessa vez, ela está um pouquinho diferente, porque ela está exatamente como o nosso devoto pediu, que é a sessão Deus em Minha Casa, o Evangelho Diário. Que bom. Então, ela foi realmente pensada com muito carinho para o nosso devoto. Perfeito. Quando você fala em compacta, não é para você achar que agora a revista diminuiu e você perde em conteúdo. Não é nada disso. É dar realmente ao devoto aquele conteúdo que acrescenta algo à sua fé e à sua devoção e se torna também algo para a sua própria formação religiosa e mantém ele ainda nessa conexão maior com a casa da mãe, não é? Exatamente, Padre. E para quem nos acompanha de casa, da última vez que nós viemos aqui, nós pedimos para os devotos, né? Para que eles dessem sugestões do que eles mais gostavam da revista, o que eles gostariam de ver. E essa revista, mesmo sendo uma edição compacta, ela está com as sessões que os devotos nos contaram que eles mais gostam. Deus em Minha Casa é uma sessão que ela é muito apreciada pelos devotos, porque tem o Evangelho do Dia. Então, a revista já trouxe de volta a sessão Deus em Minha Casa, o Santuário em Ação, a Palavra do Reitor, e a gente construiu em conjunto. Nós aqui, da família dos devotos, e o pessoal que nos acompanha de casa, que participou, que ligou no 0300, que deu a sua opinião, nos ajudou, então, a fazer essa edição da revista de Aparecida. E é interessante, né, Gisele, porque as pessoas buscam e encontram aquilo realmente que elas anseiam. A revista não está preocupada em oferecer mil coisas como conteúdo, mas oferecer aquilo que realmente vai fazer diferença, vai te ajudar a rezar melhor, vai fazer com que você também tenha um conhecimento que possa comunicar dentro da sua própria casa, e sentir nesta presença da Casa da Mãe, que é um lugar de evangelização, e a revista de Aparecida é um meio muito especial. A dimensão da revista compacta, Tatiana, ela está apenas para a revista da família dos devotos. Devotos, mirins e jovens de Maria ainda não receberam este formato. Não, ainda não. Os devotos mirins continuam com a HQ, as histórias, jovens de Maria também, com uma comunicação, uma evangelização para o nosso jovem. Perfeito. Mas além da revista estar compacta enquanto física, mas ela permanece no mesmo formato como revista digital. Fala um pouquinho para a gente disso. Isso. Então, todos que fazem parte da família dos devotos, porque a revista de Aparecida é um presente especial para quem faz parte da família dos devotos. Então, quem faz parte, nós temos também hoje a revista digital, que é só acessar a 12.com barra revista de Aparecida, e ali ele vai ter todos os conteúdos. Então, nós temos uma home, toda completa, com todas as informações que ele pode, por exemplo, ler, ouvir os textos. Ele consegue ter essa ferramenta para poder ouvir a sua revista. Ele tem acesso a mais fotos. Então, ele tem mais conteúdo no digital. E se ele também quiser ver a revista no formato que a gente chama da leitura digital, do PDF, aí ele também consegue. Então, ali ele tem uma multiplataforma de comunicação, de ferramentas que ele pode acessar. Que bacana. E você que talvez não tenha tanta intimidade com a internet, a ponto de entrar no portal, no site da revista Família dos Devotos, chama seu filho, seu neto de 8 anos, com certeza ele sabe navegar e vai ajudar você a ter acesso a esse conteúdo ampliado da revista como um todo, mas sabendo que você continuará recebendo mensalmente a revista física apenas compacta. Ou seja, conteúdos mais reduzidos, mas não menos importantes e não menos ricos. Né, Gisele? Exatamente. A minha filha de 9 anos me ajuda, às vezes, em algumas situações, mas é muito importante que os devotos entendam que eles não estão perdendo conteúdo. Pelo contrário, a revista, ela está um pouquinho menor, mas com muito conteúdo de qualidade e que no digital ele encontra muito mais. Então, nós queremos oferecer mais para os devotos. É o nosso gesto de gratidão e de agradecimento pela generosidade. Nós queremos oferecer cada vez mais. Então, a gente pensa em cada detalhe, em cada conteúdo, em cada sessão, a própria página de navegação da revista para quem quiser. E tem sido muito bom também, padre, porque as pessoas, às vezes, estão ligando no 0300 e pedindo para a nossa equipe orientar como que faz. Então, abriu ali o navegador do celular, é só digitar a 12.com barra revista de Aparecida e já vai ter muito conteúdo. Tem o Evangelho do dia, tem a palavra do reitor, tem o santuário em ação, tem a sessão da família dos devotos, tem muita coisa boa. E aí, falando um pouquinho sobre gratidão e generosidade, a gente também trouxe para mostrar para os devotos um presente que a família dos devotos está enviando para aqueles devotos que são fiéis. Nós estamos aqui hoje graças à fidelidade e à generosidade. Então, nós temos um presente que a Tati trouxe para mostrar também para o pessoal de casa. É um meio que recebeu na minha casa. Olha que legal, qual que é essa novidade? Certidão do devoto. Que bacana. E o cartão. Que contém o nome do devoto, né? E o cartão do devoto. Sim. Pode você não conseguir coisas aqui mais baratas no mercadinho do bairro onde você mora, mas o cartão, com certeza, conquista algo de Deus para o teu coração. E esse é o prêmio maior, a recompensa maior, né? A bênção que Deus nos dá quando a gente partilha com alegria e com compromisso, né? Então, todos os devotos estarão recebendo esse certificado e o cartão do devoto. Pode mostrar, foca um pouquinho mais no cartão do devoto. O nome da pessoa vai nesse cartão? Como que é? Atrás tem algo? Sim, no verso vai o cartão do devoto. Tem o nome. E ele tem um QR Code aí para? Para o Pix. Então, se ele quiser doar pelo Pix, é só ele fazer a leitura pelo aplicativo do banco, faz a leitura do QR Code. Então, no código está todos os dados do devoto, que vai notificar a família dos devotos a doação de quem chegou. Olha que maravilha. E a partir de quando ele estará recebendo essa certidão de devoto e o cartão do devoto? Eles já estão recebendo. Já estão recebendo. Sendo junto com a revista compacta. Todos os devotos que são fiéis, que perseveram conosco aqui no cuidado do Santuário Nacional, no cuidado da Casa da Mãe, eles recebem essa certidão. Então, a gente já tem enviado desde o início do ano. Muitos devotos já receberam. E há um presente. Um presente para agradecê-lo pela fidelidade e também uma forma que ele pode fazer a sua contribuição. Que bom. E aí eu quero contar rapidinho, padre, porque eu trabalhei no Clube dos Sócios, né? Hoje, família dos devotos, mas nós tivemos a oportunidade de passar pelo Clube dos Sócios antes da união com a campanha e o cartão do devoto foi inspirado também nas carteirinhas do Clube dos Sócios. E a gente via nos olhos dos devotos, quando chegavam a Aparecida, a alegria de ter aquela identificação, de falar, eu pertenço, eu cuido dessa casa, eu ajudo a rádio, eu ajudo o santuário e isso ia passando de geração para geração. Então, nós recebíamos lá, às vezes, netos, que os avós já eram até falecidos e eles guardavam com muito carinho a carteirinha. E o cartão do devoto veio dessa inspiração. E você pode deixar na sua carteira mesmo, é uma recordação do compromisso e fidelidade que você tem para com a Casa da Mãe Aparecida. Exatamente. Gisele, Tatiana, obrigado por estar conosco. Deus abençoe o trabalho de vocês e Deus abençoe você que faz parte da família dos devotos. Sempre a nossa gratidão.